Fala galera, quem fala é a minha mãe trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês Bom gente, hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a ficarem deitados nas suas ramas Sim, de dia, ainda por cima cobertos Do jeito que vocês falarem Bom, vamos para o vídeo né Primeiramente a gente bota a cama aqui E a gente cava um barquinho aqui em baixo E a gente vem aqui ó, você pode pegar o seu bloco opcional Você pega, bota aqui o bloco opcional E tampa Isso daqui a gente vai tirar então Pode escolher pegar qualquer um Então a gente bota o trilho E a gente só Daí agora que a mágica vai acontecer A gente pega o carrinho E aí E aí E aí Tá, vai ficar aqui mesmo Sabe quando tu clica aqui assim ó E aparece e você só pode dormir a noite Mas se você estiver com Pensado Eu queria dormir depois de uma obra E tarde de dia ainda Não sei ainda Caraca O que que tá acontecendo com os carrinhos aqui Aleluia Aleluia Finalmente A gente clica em montar E a gente está deitado Uhuuu Uhuuu Viram gente, viram? Eu vou pausar aqui Eu vou fazer tudo de novo e já Tcharam E Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Isso daqui só foi um Um truque Mesmo Clique em gostei E se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau Tchau